DJ Márcio, o moral de chão de alegria Ela comina o funk, ela gosta do pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra no ajalho e do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o traim, essa menina pira Pede um atequilo e começa a beber E quando toca o reta, tá tutum da pisadinha Ela já começa a se remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira meu irmão E desce até o chão, e desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar, e desce devagar Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela domina o funk, ela gosta do pop Ela viaja no reggae, pira no rock Ela se amarra no ajalho e do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o traim, essa menina pira Pede uma tequila e começa a beber E quando toca o reta, tá tutum da pisadinha Ela já começa a se remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira meu irmão E desce até o chão, e desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar, e desce devagar Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho É o Troinha Falou rapaziada Que quem tava falando é o Troinha Só está fechadão J Mácio, o moral de chão de alegria